Nosso amor Os momentos de ternura Hoje apenas é saudade Incansável é a procura De tentar achar outra vez felicidade Não deu pra entender por que razão Um grande sentimento teve fim Agora tudo em volta é solidão Pois ninguém está perto de mim Os momentos de ternura Hoje apenas é saudade Incansável é a procura De tentar achar outra vez felicidade Mesmo com a tristeza me acompanhando Dentro de mim o sonho não acabou Por isso é que eu vivo procurando Achar a felicidade e um novo amor Mesmo com a tristeza me acompanhando Dentro de mim o sonho não acabou Por isso é que eu vivo procurando Achar a felicidade e um novo amor Ser feliz com um novo amor Encontrar um novo amor Ser feliz com um novo amor Encontrar um novo amor Ser feliz com um novo amor Ser feliz com um novo amor